Vamos lá, vai ficando no chão o adversário, Zil já esquentou a granada, lançou por ali, trem bebê tá no chão, vai ser finalizado, não tem o que fazer A SVD vai cantando na mão de Lucas, agora vai tentar botar o adversário no chão Aaaaaaaii, papaiiii Pelo outro lado vai marcando o adversário, na cerca tão ali, olha ali, já era, papai, pensei que tá na mão dele, hein Eeeeeeita, agora CR7 vai ativar, ficou no chão, complicou O Lucas tem a oportunidade, porque o adversário tá com pouco HP, vai indo pra cima Lucas, vai Lucas que é tua, vai Lucas que é tua Tum Tum tá na mão dele, o Hugo pelo outro lado vai se aproximando, o Lucas tem a oportunidade agora de finalizar Vai que é tua Lucas, se tu der o tiro já era, é vá, pô Ai tá complicado, vai levando agora então ali, temos 2x2, 2x2, e o Lucas pelo outro lado vai dando aquela rajada no gelo, tá ali, agora só brincou, ficou no chão Ai, o Lucas tá no outro lado, é o Hugo, o Hugo vai ganhar dentro da safe, o Hugo vai ganhar na safe Olha a doze, é buia Quem ainda não me conhece, eu sou o Loctor, narrador de X-treinos e campeonatos de Free Fire Isso mesmo, se vocês quiserem se sentir a vontade de estar me seguindo no Instagram, segue lá, passa lá e vai saber Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, tchau